O macaco tá boa mano, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje com a colaboração do meu xarai brother, Bruno do clã Espartanos Já mandando um salve pra todo mundo aí do clã Espartanos Tamo junto aí rapaziada, rapaziada firmeza, o Brunão é o líder aí do clã E é isso daí, precisando de um clã é só colar aqui no Espartanos mano E ele me falou, cara eu quero que você abra os meus baús Porque eu tô com muito azar, ele falou, cara eu tenho duas contas e eu tô ganhando tronco mano Eu ganhei quatro troncos, aí eu falei, mano cê é louco Cara, das últimas vezes eu tive muita sorte pros inscritos Mais sorte pros inscritos do que pra mim realmente Então vamos ver se a gente consegue aí manter essa linha e ter muita sorte Pro Brunão, meu brother, meu xará E vamos ver se ele consegue aí o que ele quer Rapaziada, o que ele quer hoje? Ele me falou, cara eu não tenho a carta cemitério Então ele quer o cemitério Ele tá na pegada do cemitério Ele tem bastante contas que não, tem bastante cartas lendárias que ele não tem ainda Mas ele quer o cemitério pra poder colocar nesse deck que faz todo sentido né rapaziada Muito provavelmente aí ele vai colocar no lugar dos esqueletos, não sei Bom, ou do barril de goblins né, também tem uma possibilidade aí Mas ele quer o cemitério E ele falou, cara se der a zika ou alguma coisa eu queria princesa ou mineiro Então uma das três cartas seria ótimo Mas eu vou em busca aí do cemitério com certeza Então vamos lá, cemitério é a primeira opção Se não der se der zika, princesa ou mineiro Pra ele poder botar no nível 2 aí Nessa conta aqui rapaziada Então vamos lá, vamos ver aqui os baús Chega de enrolação, bora pro vídeo E vamos abrir alguns baús aí pro Bruno Vamos lá, vamos começar aqui pelo baú grátis Vamos ver o que consegue 7, 9 ouro, mais uma cabana, barros, vamos lá, mais, mais, mais Vamos, vamos, ouro, mini peca, tesla Vamos lá, rapaziada, vamos abrir agora o baú da coroa Que é um baú que às vezes surpreende né moleque, então vamos lá Vamos lá, estamos em busca do cemitério Vamos lá, três gemas desse canhão, mega servo Mais quatro golem de gelo, dá pra evoluir aqui E mais cinquenta e sete flechas mano Bom, vamos lá, vamos abrir agora o baú gigante Vamos abrir o baú gigante Que é um que muito dificilmente tem possibilidade de conseguir uma lendária Pode acontecer, mas vamos de baú gigante Abriu aqui o baú gigante Dois mil de ouro, mais cento e vinte e uma flecha Meu Deus, mais cento e cinquenta e três goblins lanceiros E mais trinta corredores É isso aí mano, trinta corredores Uma bela de uma carta aí rapaziada Trinta cartas do corredor, muito top É isso aí rapaziada, vamos abrir agora o baú mágico Lembrando que estamos abrindo os melhores baús do jogo Rapaziada, o baú lendário, o baú super mágico O baú mágico e já abrimos o baú gigante Então vamos lá, vamos abrir aí o baú mágico E ver o que conseguimos aí para o Brunão do Espartanos Imagina três lendários, tá, você é louco, acaba com o vídeo Vamos lá, baú mágico, ouro Mais um choque, mais quinze canhão Cinco goblins lanceiros, mais torre inferno mano Boa, torre inferno ele tá usando, então boa carta também E a última carta aí, quatro exército dos esqueletos moleque Essa é boa, porque se tudo é errado A gente consegue evoluir pelo menos a carta dos exército dos esqueletos Pra ele rapaziada, pro nível quatro né mano Então é isso aí, vamos lá, agora vamos abrir aí o baú super mágico Moleque, é um baú muito top, eu acho muito louco o baú super mágico Às vezes dá uma trollada, mas não, olha, às vezes dá certo rapaziada Então vamos lá, vamos aí abrir o baú super mágico Lembrando que estamos em busca do cemitério E na pior das hipóteses, princesa e mineiro Rapaziada, vamos lá, vamos abrir aí o baú super mágico Pro Bruno Meu xará, vamos lá, quatro mil de ouro Mais oito Torre de bomba, mais Dezessete mega servo, boa carta também Mais morteiros 524 morteiros, mano Cê tá louco, é muita carta Pelo amor de Deus Que desperdício Vamos lá, outra carta aqui Sete pecas, mano Sete pecas, mano Imagina a gente ganhar uma lendária agora e depois pegar mais uma, mano Cê tá louco Vamos lá, vamos lá rapaziada Próxima carta Sete barril de goblins Moleque, eu tô sentindo que vai dar merda Eu tô sentindo que vai dar merda, moleque Então vamos lá O que vocês acham que vai vir agora? Se for, mano do céu Se vier uma lendária Nossa, na última Meu Deus do céu Próxima carta Ex-besta, moleque Ex-besta X-besta O que isso significa, moleque? Acho que nós vamos ganhar uma lendária Acho que vamos ganhar uma lendária nesse vídeo E, mano, vai ser duas lendárias nesse vídeo Uma no baú super mágico e uma no... Lendário, rapaziada Vamos lá Vamos lá, rapaziada O cemitério A gente quer o cemitério, moleque Cemitério, cemitério, cemitério Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu Deus, não quero nem ver Eu não quero nem ver Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cê é louco Vamos, 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 vamos Foi Meu Deus Meu Deus Jesus Pelo amor de Deus Falei, falei o que é O que é? Vamos lá agora Um, dois, três e... Meu Deus do céu Cabana de bárbaros Eu fui trollado pelo baú super mágico, irmão Não acredito Eu não acredito, rapaziada Eu fui trollado pelo baú super mágico Eu pensando Aí veio várias épicas Eu falei, moleque Agora vai estar na lata, moleque E aí me veio uma cabana de bárbaros Frustrante Beleza, rapaziada Vamos aí Pelo menos a gente tem a certeza Que temos a possibilidade de ganhar o cemitério Neste baú Que é o baú O baú lendário, rapaziada Então vamos lá Vamos ter que abrir esse baú agora Então vamos ver Vamos ver o que vai acontecer aqui Baú lendário Vamos abrir agora Pelo amor de Deus, rapaziada Tem que vir uma cataboa, mano Pelo amor de Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dragão infernal Dragão infernal Pro Bruno, mano Muito bom, moleque Dragão infernal Não é o cemitério Deu ruim no cemitério Deu ruim na princesa Deu ruim no mineiro Mas veio o dragão infernal Rapaziada, Brunão Eu tentei, irmão Mas não veio o cemitério, rapaziada Mas pelo menos não veio o tronco, né, mano Não tô na zica de vir o tronco, né, rapaziada Mas dragão infernal é uma bela carta Aí você tem que saber fazer uns combos bacana Mas, cara Eu pensei que ia vir uma coisa muito top Eu pensei, eu falei Cara, vai vir princesa Ou cemitério com certeza Botei isso aí na cabeça E falei Cara, vai vir, vai vir, vai vir E não veio Não veio Veio o dragão infernal Fomos trollados aí Pelo baú super mágico E no baú lendário Veio o dragão infernal Mas beleza, rapaziada Acho que vai ser difícil encaixar nesse deck Mas quem sabe em outro deck aí Fazer alguns testes Dá pra conseguir algumas coisas mais bacanas, rapaziada Então é isso, mano Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Muito obrigado aí ao Bruno Todo mundo do clã dele Tamo junto, rapaziada Valeu mesmo E, rapaziada, é o seguinte Estão vendo esses vídeos aqui no canto Isso mesmo Já clica neles aí Pra poder ver os dois últimos vídeos Do canal E essa bola aqui, ó Esse logo com Que tá aparecendo aqui do lado Você clica nele agora Você já consegue se inscrever no canal Agora e não perder mais nada, rapaziada Então Agradeço a todo mundo que viu o vídeo até aqui Deixa aquele like pra fortalecer E não me venham Com papagaiadas É nóis Fui Fui Tchau Tchau Tchau